E aí internet beleza com vocês galera vamos lá hoje eu quero falar de um conjuntinho aí para uma pescaria ultra leve pescaria ultra leve que eu digo aqui no rio principalmente pescaria ultra leve assim para beirinha de praia que seja bem calma não seja aquele mar muito agitado e também para você pescar em costão também tem os costões que é bem legal você usar isso aqui para pegar certos tipos de peixe teve uma pescaria que eu fiz em Paquetá na ilha de Paquetá sempre bem esticada a linha galera para você sentir o peixe beliscar aí você dá uma fisgadinha mas galera essa vara está muito dura ela está muito dura mesmo para esse tipo de pescaria não está legal eu esqueci de fazer uma varinha telescópica aí dificulta um pouco eu até eu comentei no vídeo aí a dificuldade que eu estava tendo para fisgar o peixe porque a vara que eu estava usando não era uma vara ideal tá o ideal seria uma vara telescópica levinha igual essa aqui bem bem levinha tá a que eu estava usando ela não era tão leve ela era uma vara de duas partes a que eu estava usando era bem legal para uma pescaria assim vamos dizer de linha de fundo mas mais para perto tá só que tipo para pescar numa praia é que fosse mais agitado um pouco tivesse os peixes um pouco maiores lá na ilha de Paquetá naquilo que eu estava pescando só tinha peixe só estava dando peixe pequeno então eu estava tendo muita dificuldade na hora de fisgar o peixe eu fisgava mas na hora que o peixe beliscava eu fisgava aí ele já fugia porque a sensibilidade na pescaria não ponto da vara era muito ruim não que a vara é ruim a vara é boa mas eu tô falando para aquele tipo de pescaria a vara não tava legal essa aqui não essa aqui já estaria ótimo aquela coisa ela ela tá a ponta bem fininha deixa eu tirar o menino de um pouco ela tem uma ponta bem fininha tá pode ver bem fininha e bem flexível então quer dizer qualquer batidinha aqui você ia sentir tranquilo você ia dar aquela fisgada e com certeza eu ia ter pegado bastante peixe aquele dia acabei não pesando praticamente nada porque a vara estava errada então é o que eu falo galera a gente tem que usar sempre o material correto tá mas eu já quero aquela 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 vara naquela pescaria para quebrar um galho até chegar mais tarde para chegar os peixes maiores no final da tarde ou à noite e aí sim começar a fazer a pescaria de linha de fundo tá mas então o que eu tô querendo dizer galera se você quer pegar se você quer pegar peixe pequeno se só tá dando peixe pequeno tem uma varinha dessa aqui tá uma telescópica dessa aqui vai ser uma ótima pedida tá é bem fininha bem bem leve essa aqui é uma vara até da sua vez que é da Maruri né tá aqui uma vara da Maruri tá é bem boazinha é essa aqui é nova não testei ainda mas acredito que seja boa tá e também esse município aqui apareceu num vídeo anterior que eu falei sobre alguma coisa que eu não lembro que que é e o pessoal tá falando perguntando que município é esse bom galera esse aqui é um bonitinho Raider 200 não me pergunte aqui ó tá não me pergunte eu não sei que bonitinho esse aqui é bem barato tá bem não sei se ele é vagabundinho se ele é bom não sei tá é chinêsão tá um tal de Raider tá aqui ó Raider 200 tá para quem perguntou é para esse tipo de pescaria vai ficar ideal tá porque ele vai ficar esse conjuntinho ultra leve aqui tá e ele é bem pequeno vocês podem ver ó e aqui você consegue fazer aquela pescaria de peixe pequeno é que nem eu tava falando por exemplo tava saindo muito é xerelete pequeno aquele dia tava saindo tava sendo muita coroquinha pequenininha assim entendeu mas pra gente ficar brincando mesmo pra passar o tempo até chegar o horário dos peixes entendeu e não tava dando tá se eu tivesse com esse material aqui aí estaria ideal tá bom mas esse município aqui ó é um micro né é o que a gente pode chamar de micro ele é um 200 é tá dizendo aqui que ele tem balbergue tá dizendo que ele tem rolamento sei lá deve ter sei tá é se ele é bom se ele é ruim eu não sei aí na na pescaria que eu fizer com ele a gente vai fazer um teste aí nos vídeos é isso aqui é de alumínio essa bobina dele é de alumínio bom tem tudo que o município precisa né agora vou ver a qualidade claro não tem muita coisa de plástico tal mas galera esse aqui foi muito barato tá aqui vai porra baratíssimo tá e mais muita coisa assim bem frágil mas aqui é pra brincar galera tá e também pra mostrar pra vocês aí é o tipo aí do tamanho que a gente chama aí de ultra leve pra pescaria de praia de beira de praia que tem um mar calmo não aquele mar agitadão que aí você não vai conseguir pescar tá porque essa pescaria aqui é bem bem leve mesmo tá material bem fino mas eu gosto de usar muito esse material pra pescaria em costão tá e ela é muito boa galera também pra pescaria de lula tá pescaria de lula você tem que ter uma sensibilidade boa ela também se torna excelente pra pescaria de lula tá então galerinha foi só essa dica que eu queria dar se você quer fazer uma pescaria de peixe pequeno vai ficar brincando aí até chegar a hora dos peixes por exemplo quer pescar cocoroca quer pescar de marimbá quer pescar sei lá entendeu é um xerelete se tiver dando só xerelete pequeno maiorzinho não ele já briga bem mas se tiver dando só xerelete pequeno a enxoveta enxovetinha pequena também qualquer peixinho pequeno que foi dando você usa um material é ultra leve desse aqui que você vai se dar bem na sua pescaria falou galera então é isso espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo pra quem tava na dúvida desse molinete aqui não me pergunta não sei se presta ou não presta tá eu comprei porque eu achei ele pequenininho achei legal bem barato e e até bonitinho né galera mas eu não sei se presta a gente vai testar ele tá e vamos ver se presta ok agora com certeza é o material dele é mais sensível tem que ter um cuidado bem maior com as partes dele por exemplo você tem que lavar ele o que tem as partes tem que ser lavado tem que lubrificar para evitar é a corrosão porque senão essa aqui corrói bem fácil mas dá pra gente ter bastante tempo tá se a gente cuidar com certeza tem um molinete aí de ótima qualidade há anos e tem um molinete assim vamos dizer mais vagabundinho também há anos também que isso é só o cuidado galera tá bom então é isso então tá aqui pra quem perguntou ó o tal do molinete maneiro que apareceu aí não sei se presta tá não conheço essa marca vamos ficar sabendo depois se não prestar depois a gente fala também tá galera então é isso obrigado por assistir mais esse vídeo se você gostou por favor galera clica no gostei em baixo clica no gostei que você vai estar ajudando bastante aí na divulgação do vídeo e automaticamente o vídeo chegar aí para mais gente que quer saber mais detalhes sobre pescaria de dicas etc tá e também se inscreve no canal aí para quem ainda não é inscrito aqui no canal pescas e dicas galera galera obrigado mais uma vez aí pela sua atenção um forte abraço até a próxima valeu e